Vamos com a última participação da repórter Dai Oliveira. Dai, novamente, bom dia. Olá, Israel. Bom dia mais uma vez. Olha só, há pouco nós estávamos vendo uma matéria a respeito da alta da inflação, como está difícil para o brasileiro, para todos nós. E olha, o combustível só segue em aumento. Há alguns dias atrás, no dia 8, nós tivemos mais um aumento do diesel, da gasolina e os preços só aumentam aqui na cidade, no nosso município. E se o Três Lagoenses está reclamando, tem algumas cidades aí pelo estado de São Paulo e no Nordeste também, que está muito pior, viu, Israel. R$ 7,00 já é o preço da gasolina. Não tem como, né? Algumas pessoas vão ter que abandonar os carros e andar a pé ou de bicicleta. Mas vamos lá, né? No fim de semana, nós tivemos aí mais chuva, mais vendaval. Para quem queria aproveitar o balneário, primeiro que seria um pouco complicado por conta do tempo, né? Hoje tem mais uma vez previsão de chuva, o tempo segue fechado, nublado. Então, o balneário, por conta dos danos do vendaval do final de semana, segue fechado hoje. Bom, Israel, o que eu vou fazer? Eu vou repetir mais uma vez aqui o número da Defesa Civil, para deixar muito claro que a população, se precisar, né? Se acontecer algum problema, pode acionar a Defesa Civil. 99209-8695, repetindo, 99209-8695. A Prefeitura de Três Lagoas, né, faz esses levantamentos para saber quais são os prejuízos, né, no total que foram causados por conta da forte chuva, por conta dos vendavais, dos raios que caíram aqui também. 11 minutos de chuva foi o suficiente para causar esses danos, né? Por conta, principalmente, do vento forte, né, que dá essa queda de muitas árvores. Algumas caem por serem atingidas por raio, como aconteceu na semana retrasada. E a previsão acertou. A Defesa Civil havia alertado a população a respeito de mais tempestade, né, que a população deveria tomar cuidado e realmente veio. E daqui para frente, as chuvas devem ser intensas. Então, é muito importante que todos fiquem muito atentos, principalmente a rede elétrica. Lembrando que o Corpo de Malmeiros sempre faz esse alerta. Um fio de energia rompido em via pública, a população que vai passar por ali, toma muito cuidado, porque se ele é rompido, está passando corrente elétrica. Então, é importante tomar muito cuidado, porque a gente sabe que energia e água é fatal. Então, Israel, vem previsão de chuva. Hoje ela deve ser muito mais branda, né? E nós só saberemos aí quais foram os prejuízos, pelo menos nas repartições públicas, a partir do momento que a Prefeitura divulgar que eles seguem fazendo esse levantamento, né? Nós tivemos aí mais de 20 árvores caídas no fim de semana, algumas atingiram casas, outras não. Só obstruíram a passagem, né, o tráfego de pedestres, de motoristas, mas o Corpo de Bombeiros removeu imediatamente. E finalizando, parabenizo, Mato Grosso do Sul, por mais um ano, né? Nós tivemos essa divisão aí. Eu não sou do Estado, eu nasci ali no Estado de São Paulo, mas já estou aqui em Três Lagoas há 14 anos. Já considero Três Lagoas a minha segunda cidade, né? Minha cidade do coração. Então, desejo aí, né, os parabéns, dou os parabéns a Mato Grosso do Sul, que já é o meu Estado do coração. Então, volto com você aí no estúdio, Israel.